E nessa época que ficamos mais vulneráveis a resfriados e gripes e o risco de contaminação aumenta, as crianças são as que mais sofrem. Basta a temperatura cair e a incidência de chuva aumentar, para que também se multipliquem os casos de doenças respiratórias e alérgicas. Esse rapazinho aí é o Enzo, de um ano e nove meses. Ele tem asma. E nessa época do ano, a mamãe Joyce acaba trazendo o pequeno mais vezes ao médico. É o inverno inteiro, já faz mais de um mês que ele está assim atacado. Eu venho aqui e ele já ficou internado duas vezes aqui. Ele já teve até que ficar no oxigênio aqui, porque às vezes ele tem dificuldade de muito forte respirar. A Mayara tem dois anos e um resfriado pegou a pequena de jeito. Muita tosse, nariz escorrendo, febre. Tem que trazer para o médico, porque a gente vai saber o que é, né? Tem que se prevenir, né? Pois é, resfriado, gripes, alergias como renite e asma, costumam se intensificar daqui para frente. E dois grupos sofrem mais com a queda na temperatura, como explica este médico especialista. As crianças abaixo dos três anos e os idosos a partir dos 60 anos, né? Então são os extremos, né? São os que têm uma imunidade mais comprometida. Quer dizer, os pequenos ainda estão constituindo a sua imunidade e os idosos estão perdendo a sua imunidade. Então é um potencial maior de risco de adquirir as infecções próprias da época e que pode levar a complicações, inclusive ao óbito. A Isabela sofre nessa época. Ela tem bronquite e com um ano e quatro meses fica no vai e vem dos consultórios médicos. No inverno a gente vem, a gente até fica aqui, né? Porque a gente fica internado. Mas é verdade, no inverno está mais disposto, né? Porque é um ambiente fechado e por causa da baixa temperatura. E para prevenir essas doenças, as dicas são alimentação rica em frutas, que contém vitaminas e aumentam a imunidade, beber bastante líquido, se agasalhar e manter o ambiente bem arejado. E sabe qual é um ponto chave para evitar complicações de resfriados ou mesmo crises? O nariz. Isso mesmo. Uma boa higienização no nariz pode evitar doenças mais graves. Se eu tiver o nariz bem controlado, bem higienizado, destrancado, eu vou evitar complicações. O nariz trancado vai me gerar sinusite, o nariz trancado vai me gerar complicações com o ouvido, o nariz trancado vai fazer com que eu respire com a boca aberta, eu vou ter as dores de garganta, as irritações de garganta. Se eu respiro pela boca, o ar vai para o pulmão e o ar frio dessa época, ele irrita os broncos, desencadeia crises de asma. E também os germes que entram com o ar frio, então isso interfere no sistema imunológico e fica mais fácil de pegar infecções também, desenvolver quadros infecciosos, como pneumonia, as broncopneumonias, consequente desse processo. Então, um nariz bem livre, a higienização desse nariz, usar sorofisiológico, tem várias marcas aí no mercado, qualquer um deles de forma de spray que é mais prático para usar. Então, manter esse nariz livre, com certeza você vai conseguir diminuir os problemas.